Música O Lendão assumiu a administração municipal e o prefeito Alcides Bernal já tem um desafio pela frente, resolver o problema do atendimento nos postos de saúde da cidade. Nesta quinta-feira, muitas pessoas estavam revoltadas com a falta de médicos e o descaso dos atendentes. A recepção da unidade de pronto atendimento do bairro universitário estava cheia. O que não faltou foi reclamação. Acabei de chegar e pedi para a menina, não tem... Ele disse que é sete horas, agora é seis horas e doze minutos. É uma previsão. Se puder atender. Quer dizer, isso aqui é um pronto atendimento ou o que quer? A demora no atendimento era a principal reclamação dos pacientes. Em alguns casos, a espera chegava a quase nove horas. Desde as dez horas da manhã, agora que eu consegui ser atendida, estou para brigar ali no balcão hoje. Inclusive, enquanto nós estávamos lá esperando para consultar lá, o senhor de dela começou a passar mal com falta de acho que eu não parou daquela dica, a família dele começou a gritar que foi uma alvoroça aqui. Entendeu? E os pessoal não estão nem aí. A gente fala com eles assim, eles não estão nem aí, nem olham para tocar. Márcia foi à unidade de saúde porque o filho dela foi diagnosticado com suspeita de dengue. Passou uma tarde inteira esperando pelo atendimento. Eu trouxe meu filho ontem, nove e pouco da noite. Foi atendida duas horas quase da manhã. O médico disse que era suspeita de dengue. Pediu os anos, disse que meio-dia era para eu voltar. Voltei com ele, eu estou aqui desde meio-dia e pouco, já é seis horas. A informação repassada aos pacientes era de que havia apenas dois médicos atendendo. Essa mulher passou a tarde toda sentindo dores abdominais. Eu já perguntei duas vezes se foi chamado meu nome e nada. Ninguém responde e muito mal, muito mal. A assessoria de imprensa da prefeitura informou que a superlotação é reflexo da administração passada e que o novo secretário de saúde está percorrendo os postos e unidades de pronto atendimento para implantar um remanejamento dos médicos.